Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Termina hoje o prazo para os candidatos do Enem pagarem a taxa de inscrição no valor de R$ 82. O pagamento pode ser feito em instituições bancárias, agências dos Correios e casas lotéricas. O participante deve ter atenção com o prazo de compensação bancária de cada instituição, que pode levar de 3 a 5 dias úteis. Até a próxima semana, o Ministério da Educação e o INEP devem divulgar o número final de inscritos no exame e o perfil dos participantes. E os estudantes que estão na fila de espera do FIES têm até hoje para complementar a inscrição. Esse prazo terminaria dia 25 de abril, mas a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação alterou a data para que todos os estudantes pré-selecionados pudessem completar as informações. Os detalhes estão em fiesselecaotudojunto.mec.gov.br. O inverno está chegando e uma forma de se proteger da gripe é a vacina, que está disponível para o público-alvo em todos os postos de saúde do país. A campanha termina no dia 1º de junho. Dona Luzia tem 64 anos, é diabética e há 16 anos é a primeira da fila para receber a vacina contra a gripe. Ela sabe muito bem a importância de se vacinar. Para não gripar e para evitar a morte, né? Morrer de gripe não dá, né? Assim como Luzia, o aposentado líbio de 65 anos também é do grupo de risco e toma vacina todos os anos. Ele garante que deste mal ele não vai morrer. Porque morrer a gente vai, né? Você não sabe de quê. Mas de gripe eu acredito que não. Mas muita gente que é do grupo de risco não tem o mesmo cuidado que Luzia e Líbio. E a maior preocupação do Ministério da Saúde são as crianças e as grávidas, que estão com baixa cobertura. Quando vacina a gestante, você está protegendo a ela, que também tem um risco aumentado de ter complicação e óbito, como também você está protegendo, porque essa proteção passa pela barreira placentária, pelo leite materno, e você também acaba protegendo aqueles bebês muito pequenininhos, menores de seis meses, que também tem um risco maior de complicação e de óbito. A população tem até o dia 1º de junho para tomar uma dose da vacina contra a gripe em um dos postos de saúde de todo o país. A expectativa do Ministério da Saúde é imunizar quase 55 milhões de pessoas até essa data. A gente faz um apelo para que a população procure essas unidades de saúde, se vacina, e tenha uma saúde realmente boa para que você não possa estar tendo complicações de uma doença, que tem uma vacina que pode prevenir essas complicações. De acordo com o Ministério da Saúde, o estado de Goiás conseguiu imunizar até agora 95% do público-alvo. Entre as pessoas que devem tomar a vacina estão as crianças de seis meses a cinco anos, gestantes, idosos, profissionais da saúde, professores, indígenas e quem tem doença crônica como diabetes. Um encontro sobre telecomunicações em Brasília discute o futuro do setor e a transformação digital que o país tem passado nas últimas décadas. O ministro Kassab diz que o Brasil avançou muito. É um setor que deu certo, nesses 20 anos avançou muito. Tem uma contribuição notável para o desenvolvimento do Brasil, para o crescimento que nós tivemos. E agora planejando seus próximos 20 anos para que possa oferecer a mesma contribuição. O Brasil avançou tanto que hoje as políticas públicas, as conquistas da tecnologia, elas chegam no Brasil quase que simultaneamente em relação à maior parte dos países do mundo, coisa que não acontecia no passado recente. As operadoras de serviços de telecomunicação apresentaram um documento com reivindicações para o setor. A ideia é ampliar até 2022 o acesso à internet banda larga fixa para 10 milhões de novos municípios. O evento Painel Tele Brasil vai até amanhã em Brasília. A prévia da inflação desacelerou em maio e registrou 0,14%. De acordo com o IBGE, o IPCA 15 é o menor para o mês de maio desde o ano 2000. Os destaques ficaram por conta da queda, foram a queda nos alimentos, nos transportes e nos artigos de residência. No acumulado do ano, o IPCA 15 ficou em 1,23%, menor nível para o período de janeiro a maio desde o início do Plano Real. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho